Antes da celebração, os fiéis foram recebidos pelo padre Luiz Carlos na porta da Catedral do Divino Espírito Santo em Divinópolis. Dona Maria participa da Missa de Lava Pés desde a infância. Muito marcante. Por quê? Ah, porque as passagens que a gente vê da vida de Jesus, que ele sofreu, que ele viveu aqui na Terra, é muito bom. A Missa de Lava Pés marca o início da festa da Páscoa e lembra os últimos dias antes da crucificação de Jesus Cristo. Em um dos momentos mais esperados na noite, o padre lavou o pé de 12 homens, representando os apóstolos de Cristo. É para ensinar a todos nós, todos os homens e as mulheres desse mundo, do mundo inteiro, ele sendo Deus, se fez semelhante a nós e se humilhou até a morte de cruz, servindo a todos. Logo em seguida, os fiéis participaram da ceia. Nós recordamos exatamente o momento em que Jesus, então, institui a Eucaristia, o sacramento da sua presença na igreja, no pedaço de pão e no pouco de vinho. Dezenas de pessoas lotaram a Catedral de Divinópolis para a celebração, uma noite de fé e oração. É uma missa de extrema importância, é uma limpeza de alma, é como se a gente estivesse vivendo com ele o tempo que ele instituiu a Eucaristia. O que eu vou preparar, sem a graça do mar. Amém.